A ciclista Laís Sais, de 43 anos, morreu na última quinta-feira durante treino em uma estrada na região de Delfinópolis, no sudoeste de Minas. Ela havia se consagrado campeã paulista de ciclismo de estrada em 2021. Durante o treino, a ciclista foi atingida por um carro. Segundo a TV Tem, o motorista fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado. Bem, de acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, Laís estava em uma subida no momento do acidente, quando uma UTV, uma espécie de veículo off-road, semelhante a um quadriciclo, saltou do alto da subida e desceu pela mão contrária, atingindo a ciclista. Segundo a polícia, a ciclista foi socorrida pelo SAMU, mas chegou ao Hospital Municipal já sem vida. A ciclista havia escolhido a região da Serra da Canastra, especialmente a cidade de Delfinópolis, em busca de uma preparação melhor para competições nacionais de ciclismo de estrada.